Tá aí o vídeo que vocês me pediam o ano todo, fio Daigão no procedimento aí, ó Especial de Natal, certo, meus parceiros? Vai ter um rolezinho agora, certo? Mano, a quebrada tá muito molhada, muito rocão E acompanha aí, vamos ver se os moleques vão ter coragem Os moleques tá todos em choque de colar, mano Mas vamos ver E a Taiga, você já sabe como que tá, né? Cortando nos 4 mil giros, saindo fogo até umas horas E é isso, acompanha Acompanha o procedimento, tio Mano, é o seguinte, rapaziada Vou cortar por dentro da quebrada Porque essas vias principais aqui Vai saber, né? Aí eu vou aqui por dentro, na manha do gato Que bobo E aí já rodou, elas bolaram pra vocês verem Mano, a parte ruim desse bagulho A parte ruim desse bagulho De bolar em 4 mil giros é o quê? Na hora a gente tá com a marcha, mano De acelerar Que ela, ó Ela corta rápido, mano E esquenta rápido também A moto esquenta muito rápido, mano Não dá pra ficar um montão de horas Um minutos, não Não, filho Não, filho Tomara aqui, mano Tem pelo menos umas 10 motos, né? Ó, o pessoal tá me ligando aqui já Tô chegando na rua 8 Tô chegando na rua 8 Os caras me ligando aqui, perguntando onde que eu tô, mano Mano, não tem como agora não, fi, tô no maior BO aqui Pra mexer no celular Vai tomar um Deixa o like aí, já se inscreve no canal Que esse vídeo aqui é arriscado pra nós, hein Mas vamos tacar a marcha, mano Tá vendo? Ela nem barulha muito, mano Por causa que é o seguinte Deixa eu ver Essa moto nem tá barulhando muito, mano Por causa que tá... Não tá desmiolado, tá ligado? Ela tem duas marmitinhas, mano Eu fico fazer tudo em cima da hora, já sabe, né? Golete Mas é isso, tô chegando aqui Outro cara marcou pra sair o peão E vamos ver o que vai dar, acompanha Tá aqui embaixo, já aqui na 8 Mano, não é pra isso, o tanto que eu roletei, mano Não apareceu ninguém, cara, aí, ó Isso é louco, né? Esse Natal tá assim, eu acho que eu... Em questão de... De ter umas motos, pá Acho que esse aqui tá sendo mais xoxo Mas se eu postar esse vídeo aí que deu bom, trota, acompanha E aí Eu vou encostar com aqueles moleques ali Ninguém, mano E os moleques, nada? Nada Mano, tá todo mundo em choque, viado Tá todo mundo em choque, mano Tá por réticos, não Oxi E esse não é eu aí atrás, aí? Caralho, é nóis, hein, moleque Meu Deus, tá todo mundo em choque Então, ora, ele vai virar Então, o piora é viajada Bora Como que tem rola desse jeito? Não tem como Vamos pra cima O fogo que você esquece? O fogo tá esquentando muito rápido, rapaziada Olha esse carro como já tá Vambora O Noel ficou pau Os moleque sumiram já Os outros estavam com nós, cara? Não foi, não foi? Não, não foi, cara Isso moleque, cadê os outros moleque? O cara foi pra lá Rapaz, cadê os moleque, cara? Rapaz, 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 rapaz Cês tava aí? Dá um salve lá no grupo, não, pra ver Não, não foi, cara Ah, eu meti o louco Falei que tem 20 motos aqui esperando Cola, cola, vai ver o tanto de gente pra brotar Vamos parar Olha só, olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamo voltar? Fara os moleque aí embaixo aí, ó Parou, parou Ha, ha, ha Preziu, demora Vamo 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 Música 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 não? não bora não? que é droga, não te abalhar não? a? 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 wow, couple move! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vamos gravar de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, tio Nossa, mané, não toquei, mano, não toquei Ah, porra Nossa, mané E, pe-teocum, paru, só aí de faci Pai, mano Mas, vô, coarei Pai, tai, 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 tai Vamos lá. 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 Vamos lá.